Olá pessoal, estamos terminando aqui esse sábado de maratona da habitação onde a gente entregou casa em Guaíra, em Guaraci, em Seberina e agora aqui em Jaborandi 451 famílias que realizaram o sonho e nessa semana foram mais de 2 mil na região de Ribeirão Preto, na região de Franca, na região de Rio Preto, na região de Barretos já são mais de 14 mil casas entregues, serão 17 mil até o final do ano são 106 mil e 500 em produção e já estamos nos preparando para contratar mais 101 mil ou seja, muitas famílias que vão ter sua casa própria no novo Casa Paulista que é um grande sucesso e é o maior programa habitacional do Brasil